Calma, é só uma runha, se você matou não fica brava Acontece, é, acontece Se eu tive medo, tinha de ser assim Eu vou chorar, eu vou sofrer, não adianta tentar esconder Eu vou chorar, eu vou sofrer, não há remédio pra você Eu vou chorar, eu vou sofrer, não adianta tentar esconder Eu vou chorar, eu vou sofrer, não há remédio pra você Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou sofrer Eu vou chorar, eu vou sofrer, não há remédio pra você Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar O relacionamento tá debaixo d'água Calma, é só uma aranha Se você matou, não fica brava Calma, é só uma aranha O relacionamento tá debaixo d'água Calma, é só uma aranha Se você matou, não fica brava Acontece Acontece, eu tive medo Tinha de ser assim Eu vou chorar, eu vou sofrer Não adianta tentar esconder Eu vou chorar, eu vou sofrer Não há remédio pra você Eu vou chorar, eu vou sofrer Não adianta tentar esconder Eu vou chorar, eu vou sofrer Não há remédio pra você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto